Transcrição e Legendas Pedro Negri E logo eu estaria numa cruz Em meio a dois bandidos Seu sangue derramado pelo chão Até a última rota A serpente ataca a vítima Lentando pela boca Todo o céu silenciou diante da cruz O coração do pai chorou O seu Jesus Não pela dor Nem pela chagas Mas pela simples razão De que os homens não entenderam Rejeitando a salvação Na cruz expirou Foi então que um balanço transpassou E ali naquela cruz Morria meu Jesus E de seu lado Sangue e água Saíram E ali naquela cruz E ali naquela cruz E os que ficaram Sepultaram O homem Deus E junto a ele Enterraram Os sonhos seus O que Deus O que Deus pede A seu povo É que não perca as esperanças Pois para Deus Nada é impossível Em tudo pode haver mudanças O anjo O anjo então desceu A terra por inteira estremeceu E o túmulo vazio ali ficou Pois em mesmo a morte o segurou A pedra então rolou Pro mundo ver Todo o poder Do nosso Deus Ressuscitou O nosso Deus Ressuscitou 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 Amém.